Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Comigo tudo bem, graças a Deus. Tá começando mais vídeo aqui no canal, então sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, tá? No título do vídeo aí vocês vão ver, mas eu vou estar dizendo aqui pra vocês, tá? Vou dar uma faxina, não é pesada, né? É mais ou menos só, mas é um pouquinho pesada, né? Uma faxina pesada aqui em casa que tá bagunçada, tá sujo. Vou até mostrar pra vocês que é a cora. Olha aí, gente, a bagunça, ó. É, tirei aquelas coisas ali, né? Tirei o... o... o quadro daqui de trás, né? Daqui perto da cama, a mala. Olha a bagunça. Olha isso, olha a sujeira aqui. Eu já... tem uma geragem aqui em casa, ou aqui em casa, aqui na estande da televisão, né? Coloquei esse pano aqui só pra não ficar com poeira. Tá rasgadinha aqui, mas tá bom, né? Só pra não ficar com tanta poeira na televisão. Deu uma limpeza mais ou menos. Vou tirar a poeira aqui. Deu um geralzinho aqui. Tirei umas coisas que prestam e outras que não prestam, eu vou jogar fora, né? Que é tudo meu aqui. Tem livro, tem papel da escola, tem tudo aqui. Aqui dentro de geralzinho também, ó. Limpei. Aqui do outro lado também. Tá limpo, né? Vou mostrar aqui, ó. Aqui de trás da cama, ó. Eu só varrei mesmo. Talvez nem vou lavar aqui debaixo da cama, porque dá muito trabalho pra lavar, né? Tem que tá arrastando e o pé da cama não tá... não tá prestando, né? Saiu um pé já. E arrumei aqui a cama, ó. Ramei mais ou menos na cama aqui, né? Aí só falta trocar, colocar a cifra no cerveceiro, que eu vou lavar esse pano aqui, né? E trocar, né? Deixar a casa bem arrumadinha. E aí vou... Vou lavar só mais ou menos mesmo aqui, né? Junto com vocês. Tá bom? Então vamos aí pro vídeo. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu gostei, seu joinha. Clica em gostei. Se inscreva no canal quando não é inscrito ainda. Ative as notificações, tá? Compartilha e comenta. Pra mais... Compartilha e comenta aí sobre o vídeo, tá bom? Então bora aí pro vídeo. Tchau. 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 Aqui depois eu tiro o pano Pra colocar o outro Só deixar mais ou menos aqui Depois eu coloco, né? Aqui é por último Não vou lavar debaixo da cama não Porque Dá muito trabalho Então bora aí, né gente? Lavar Lavar a casa Que não tem outro jeito, né? Ela tá pensando Então... Vamos lá. Vou lavar aqui, depois eu saboar, depois eu volto. Olha, já joguei água aqui já, tá bom? Eu não vou mostrar, eu não mostrei a técnica de secar aqui, né? Secar não, aliás, jogar água, né? Tá bom? Porque tem vídeo assim de faxina, né? No meu vídeo aí, tem vários vídeos aí. Aí eu tô já joguei água, né? Já mostrei joguei água, agora volto secar. Vou secar aqui, aí vou pro banheiro, do banheiro vou pra sala, aqui a cozinha, no caso, e por último vai ser na área, aqui na minha outra cozinha. Lá na área não vou lavar, não vou mostrar pra vocês, não. Tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, a gente laveu o fogão, o fogão, o banheiro, gente, né? Laveu o banheiro já, ó. Aqui não tava surdo não, já tava mais ou menos. Tá lavado, o vaso eu lavei, tá meio velhinho, mas tá bom, né? Essa parede não tá suja, né? Tá encartido mesmo, mas não tá suja. Aqui a pia tá limpa, mais ou menos. Eu tenho aqui umas coisas com o cabelo, né? Eu pentei meu cabelo aqui, aí cai um pouquinho na pia, né? Tá limpo. Aqui eu aqui. Olha lá, gente. Aqui eu. Aqui não tá sujo também, né? Aqui no banheiro já tá tudo ok. Então, tá faltando raspar, né? A água. E falta aqui, ó. Eu vou lavar aqui e ali na área, tá? Só pra vocês verem um pouco, tá bom? Então, bora aí. Já volto. Agora, a gente vai ser aqui, ó. Na cozinha. Nessa cozinha aqui, né? Tá na geladeira. E vou lavar aqui agora. E daqui a pouquinho eu volto. Tá. E aí E aí E aí E aí Já volto de novo Olha gente, prontinho Tá lavado aqui Nessa parte aqui da cozinha Agora só falta Aqui dentro Aqui nessa outra cozinha Tá uma bagunça Pra eu encerrar o vídeo Pra não ficar muito longo Eu sei que é todo mundo que gosta de vídeo grande Já eu volto Olha gente Eu joguei só apenas água mesmo Tá bom Porque não tá sujo Tinha alguns arroz no chão Tô gelo Olha Lindo lá Joguei água aqui Que é roupa suja pra me lavar A bolinha Ó Tudo limpinho Olha Tudo limpo E tudo organizado Tá bom? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe se gostei Se inscreva no canal Não é inscrito ainda Ative as notificações Pra você No rosto O dia de lavar a casa É sábado Do que amanhã Mas lavei hoje Tá bom? Então ó Beijão Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau meu povo Me siga nas redes sociais Sabendo que eu vou estar deixando aqui na descrição Tchau